Olá, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Quarta-feira cheia de notícias quando o assunto é Bolsa e Bovespa operava com leve alta nos primeiros negócios, a agência de classificação de risco FIT já avisou, pode cortar o rating AAA dos Estados Unidos para possível rebaixamento. O impasse orçamentário americano tem freado o desempenho do mercado que está à espera de um acordo sobre o teto da dívida americana. No Brasil só se fala em OGX, para variar, está na edição de hoje do Valor Econômico que as mudanças na diretoria da OGX, anunciadas ontem, podem fazer parte de negociações para uma injeção de até 200 milhões de dólares na companhia, o que cá para nós está longe de ser a salvação da petrolífera. De acordo com a publicação, quatro investidores estariam interessados em capitalizar a companhia. Ações da OGX continuavam sua trajetória de alta nesta quarta-feira e na semana a alta já era de 76%. Lembrando que as ações da OGX ganharam uma característica puramente especulativa por valerem centavos, dando a possibilidade de ganhos e perdas fácil, fácil. Enquanto isso, a Gafisa operava com queda próxima de 3% na mínima de hoje. Gafisa teve uma queda de 38% nas vendas no terceiro trimestre, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. A queda da Gafisa na Bolsa em 2013 já chega a 27%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição.